Na piscina de plástico hoje tem Seu piquíni pro lado depois vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Seu piquíni pro lado depois vai e vem Vai e vem, vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Vai e vem, vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Só nós dois na casa e mais ninguém Sábado ensolarado acordei bem Vodka com laranja e aquela planta zen Umas bala colorida, quente, creche, triste Trilha pop, anos 90, no volume 100 E na piscina de plástico só vai e vem A água tá agitada, tipo hidromassagem Porra ela é muito gostosa, amém Na piscina de plástico hoje tem Seu piquíni pro lado depois vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Seu piquíni pro lado depois vai e vem Vai e vem, vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Vai e vem, vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Na sentada quática ela manda bem Seguro ela no ombro pra ir mais além Ela já voou três vezes e quer de quatro também Então depois vamos pro quarto continuar quente Mais um copo, um pack, amor, que cê quiser tem Contigo é muito bom, não dá pra ficar sem E também sei que não dá pra ficar sempre Vamos aproveitar, amanhã já é o apocalipse Na piscina de plástico hoje tem Seu piquíni pro lado depois vai e vem Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Na piscina de plástico hoje tem Vai e vem, vai e vem Na piscina de plástico hoje tem É que vem, vai e vem Tchau, tchau.